Uma colisão frontal entre duas motocicletas matou dois homens por volta às 10 horas da noite de segunda-feira, 25 de julho, na PI-210, na zona rural do município de Ilha Grande do Piauí, via estadual que liga a cidade de Parnaíba. Os veículos envolvidos são uma NXR 150 Bror de cor preta, placa de Ilha Grande, conduzida por Fábio dos Santos Lima, 37 anos, e uma Moto Titã 125 de cor vermelha, placa de Parnaíba, conduzida por Fabiano dos Santos de Miranda, de 23 anos. A princípio, nós tomamos conhecimento de que houve esse acidente na estrada que dá acesso aos tatuos, e ao chegarmos aqui nós encontramos os dois em estado de óbito, e acreditamos que eles iam em sentido contrário, e chegou a haver essa colisão frontal. Um deles é o senhor Fabiano dos Santos de Miranda, esse rapaz tem apenas 23 anos, e o outro é Fábio dos Santos Lima, com 37 anos, ambos residentes na Vazantinha. O SAMU foi prestar socorro às vítimas e constatou a morte de ambos. Guarnições da Polícia Militar isolaram o local. O pilotão de policiamento de trânsito EP-TRAN coordenou o tráfico de veículos. Os corpos foram removidos para o ML de Parnaíba após realização da perícia.